Música Os produtores do café do cerrado se preparam para colher mais uma safra. Os cuidados com as colheitas são fundamentais para fazer qualidade. Para orientar os cafeicultores, a Fundacer, Fundação Café do Cerrado, realizou esta semana o evento QualiCafé. Cafeicultores do Cerrado já começaram a colheita. Para melhorar ainda mais a qualidade do café produzido na região, a Fundacer promoveu o QualiCafé. Um evento que foca os cuidados da colheita e até mesmo o tipo de divulgação que deve ser dado ao produto. A colheita ainda não está a todo vapor, ou seja, o produtor está começando a colher, alguns já estão mais adiantados. É uma programação totalmente voltada para a produção de cafés de qualidade. Porque alguns países da América Central, mais a Colômbia, tiveram quebra na produção de cafés deles, o que incide numa menor oferta na Europa e nos Estados Unidos de cafés especiais. Então, é a vez do Brasil aproveitar esse momento e entrar de vez no hall dos grandes produtores de qualidade também, o que a gente não é reconhecido ainda. A gente criou esse projeto QualiCafé, que com certeza vai entrar agora também na nossa grade de eventos anuais, para a gente estar sempre debatendo e promovendo a produção de café de qualidade. O intuito nosso é trazer informação, é estar trazendo treinamento para os nossos colaboradores, e a gente está procurando desenvolver cada vez mais. Devemos ter outro evento depois da colheita, que devemos estar promovendo aqui também. Profissionais de produção e de marketing estiveram em patrocínio e falaram da necessidade de trabalhar esta qualidade, já que o mercado está exigindo cafés diferenciados. A indicação geográfica, ela atesta que um produto foi produzido de uma forma, com uma determinada qualidade, um determinado padrão estabelecido pela certificação do café do Cerrado. Isso aí é uma coisa que é única do café do Brasil hoje, é a única região que tem essa certificação, e é um diferencial de mercado que deveria ser explorado um pouco mais para o consumidor. Mostrando por que esse café é diferenciado, por que ele tem uma indicação geográfica, porque o café do Cerrado tem as qualidades que ele merece ter um valor melhor no mercado. Então, na verdade, o produtor que não tiver uma certificação, ele corre o risco de ficar à margem de um mercado diferenciado. Então, os prêmios que você tem hoje da certificação, que são grandes ou pequenos, você vai deixar de entrar nesse mercado. Até mesmo o mercado nacional já está exigindo mais qualidade do produto, seja através de lei ou da exigência do próprio consumidor. Já tem um excelente mercado. A profissão barista está no Brasil há 10 anos só, mas a gente percebe que de 5 anos para cá tem crescido muito a procura pelo profissional barista e pelos cursos de barista. As cafeterias que ainda não tem barista estão atrasadas. Daqui a um tempo elas estão fora do mercado. A mesma coisa as padarias. Então, o que a gente vê hoje é que qualquer cafeteria que vai abrir, ela tem um profissional barista atrás do balcão. As padarias estão começando a formar baristas para atender os seus clientes cada vez mais. Então, o que acontece é que a gente está, cada dia que passa, está tomando o melhor café. Não só porque ele está sendo melhor preparado, mas agora com a regulamentação técnica, porque você tem um café muito mais puro na sua mesa. Você pode separar o mercado em três grandes bolas, que a gente chama de um boneco de neve. Na parte de baixo do boneco nós temos os cafés comerciais. Os cafés comerciais, os cafés padrão normal, comercializados aqui internamente e tal. Você tem os cafés diferenciados e os cafés especiais, que é a cabeça do boneco. A cabeça do boneco é pequena. Por quê? Os cafés especiais têm uma qualidade muito superior, têm uma bebida muito superior, eles têm uma dificuldade de serem produzidos maior. E pelo preço, pela raridade deles, eles atendem um público que tem dinheiro para pagar esses cafés especiais. O que a gente coloca no meio do boneco de neve, que seria o corpo do boneco de neve, são os cafés diferenciados. Os cafés diferenciados são os cafés que atendem as grandes empresas que precisam de café de qualidade no mercado mundial. Illy Café, Starbucks, Nestlé, McDonald's, Dunkin' Donuts, são empresas que necessitam de grande volume e de uma qualidade acima do mercado. Então você tem esses cafés diferenciados e especiais, essa que é a grande diferença. O que a gente está vendo hoje, como um movimento no mundo do café e aqui no Brasil, é uma demanda cada vez maior para os cafés diferenciados, dessas empresas maiores.